Eu não imaginava que a gente fosse começar a ser investigado pelo inquérito das fake news e pelo Alexandre de Moraes tão cedo. Mas, sim, nós vamos começar a ser investigado em algum momento já. Por quê? Porque a forma como eles estão encaminhando essa questão do debate sobre o PL 2630 é ligada à ideia de que qualquer pressão que houver sobre os parlamentares será coação. E é disso que eu quero tratar. Como é que nós podemos estar num país em que existe de forma muito relativizada a liberdade de expressão, em que as pessoas têm uma coisa chamada liberdade política, que é a capacidade de criticar, de opinar, de expressar visões de mundo, projetos de país dos mais diferentes possíveis, e, ao mesmo tempo, você não conseguir levar à frente a sua visão e a sua perspectiva, porque, ao abordá-la diante de um parlamentar, você está coagindo ele. Veja só o perigo disso, Junito. Veja só o perigo que todo mundo está ouvindo. Não é apenas que você está coagindo ou um parlamentar específico. Ah, o parlamentar A, B ou C está sendo coagido. Ao pressionar um parlamentar, você está coagindo um poder inteiro. E, ao pressionar um poder inteiro, o que você está fazendo, Junito? Atentando contra a democracia, Junito. Tem que ficar mais ligado aqui. Eu estou arrumando aqui a live. Está atentando contra a democracia. E é esse o campo que os caras estão levando. Toda a pressão que nós fizermos agora será uma pressão no sentido de... De acordo com eles, né? De que é uma coação, que os deputados, coitados, estão sendo coagidos a votar contra o projeto. Eu não estava prestando atenção. A gente vai ser incluído no inquérito da fake news? O zoom é esse. Não só a gente, como qualquer um que for pressionado. Tanto que... Lembra que a gente tinha elogiado, outro dia, aquele Gustavo Gaia, que está organizando esse congresso patético, envolvido por Constantino e Figueiredo? Pois bem, parece que o nome dele também foi citado nisso aí. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui não é o fim da sua liberdade, tá? E esse aqui não é, vamos dizer assim, o fim daquilo que nós chamamos de luta política. Muito pelo contrário. O processo histórico que nós vivemos, que se inicia há 10 anos atrás, nas jornadas de 2013, ele tem muito a ver com a queda de um modelo de administrar um país. E mais de um modelo. É a queda de um determinado grupo que administra um país de uma determinada maneira. O grupo que administra o Brasil, ao longo dos últimos anos, e eu estou falando desde a Constituição de 88, esse grupo fracassou. Houve pequenos espasmos. O plano real trouxe um espasmo de seriedade. O Brasil começou a ser encarado como um país mais ou menos sério perante a comunidade internacional. Depois, com o boom das commodities, com a ascensão do Lula, as pessoas começaram a encarar a possibilidade de Brasil potência. O Brasil dos BRICS, Brasil potência econômica. Mas nada disso redundou num país melhor. Apesar de termos tido espasmos, de termos tidos tais voos de galinha, o Brasil não se tornou um país sério. O Brasil não se tornou desenvolvido. E o país ficou caro antes de ficar rico. E eu preciso explicar isso pra vocês. O Brasil tá caro antes de ficar rico. Nós não passamos por um processo que os países da Europa passaram, que os Estados Unidos passaram, que o Canadá passaram, que os caras chamam de doença holandesa. O que seria a doença holandesa? Você começar a se desindustrializar, você perde competitividade nisso, e você começa a fazer o outsourcing, que é a transferência da sua capacidade produtiva pra países em que a mão de obra é mais barata. E com base nisso, você, enfim, tem serviços e empregos de alta renda ocupados por esse país, e você perde a indústria. Não. O Brasil, ele não melhorou a escolaridade dele, as pessoas continuam pobres, as pessoas continuam pouco produtivas, nós não somos competitivos e nós desindustrializamos. Então, é um dos casos mais raros do mundo, num país que ficou caro antes de ficar rico. E a elite brasileira, que é a responsável maior por tornar esse país caro, porque o que ela colocou na Constituição de 88 torna o Brasil caro, e o custo da existência dela, dos subsídios às suas próprias empresas, do custo do autofuncionalismo, da grande corrupção que nós temos, de uma imprensa que valida um tipo de educação, um tipo de administração pública que é ineficiente, que não gera a ascensão das pessoas mais humildes. Tudo isso, ao longo dos últimos anos, custou muito. E custou uma geração inteira. Eu nasci em 84. Portanto, eu passei praticamente minha vida inteira sob a égide da Constituição de 88, sob os sonhos e os planos dessa mesma elite. E eu vi, ao longo de toda a minha vida, o Brasil ter esses pequenos voos de galinha, mas eu jamais vi o Brasil se tornar um país desenvolvido. E mais, eu posso cravar aqui pra vocês que isso não vai acontecer no horizonte dos próximos 20 anos. O Brasil vai continuar sendo um país muito ruim nos próximos 20 anos. Isso vocês podem ter certeza. Então, muitos de vocês podem fazer a seguinte conta, porque tem muitas pessoas que são jovens aqui. Ah, então vale a pena eu ficar aqui, Renan? Eu devo ir embora do Brasil? Veja, se você não acredita no Brasil, vai embora. Vai embora. Outro dia, alguns meses atrás, o Nando fez um vídeo sobre isso. Se você realmente não quer lutar ou quer ter uma luta que é maior do que você, é uma luta geracional, vai embora. E eu não tô falando, tipo, vai embora, não precisamos de você. Não, vai embora ser feliz mesmo, que você merece ser feliz. E tem inúmeros países que vão te receber super bem. E o brasileiro, quando sai pra trabalhar, trabalha muito e acende socialmente. O brasileiro é um ser muito adaptável, até pelas dificuldades de viver aqui. Impressionante a capacidade que a gente tem de se adaptar às circunstâncias, de se adaptar a culturas diferentes. Então, nós conseguiremos sobreviver de alguma maneira. Agora, quem ficar aqui vai ter que lutar. E quem for lutar tem que entender que toda luta pressupõe lado. E todo lado pressupõe um enfrentamento a alguém. E quem é esse alguém? A gente o tempo todo fala esse alguém é a esquerda. Porque a esquerda é o inimigo, em termos ideológicos, natural daquilo que a gente defende. Então, se a gente for colocar aqui em termos valorativos e em termos propositivos, ou seja, os valores que nós temos e as propostas que nós construímos, o inimigo direto é a esquerda. Mas existe um inimigo que é um inimigo que não é tão óbvio quanto a esquerda, que é o que eu digo que faz parte dessas oligarquias, que ele fica pairando. Entra governo, sai governo e ele está presente. Um exemplo. Houve um governo de direita, do Bolsonaro, e ninguém aqui vai negar que é um governo de direita. E nesse governo de direita, estes mesmos agentes participaram. O STF participou do governo Bolsonaro. Em grande medida, o STF protegeu membros da família Bolsonaro, maiormente o Flávio Bolsonaro. E eles estavam lá, se mantiveram. Há uma oligarquia que entra governo, sai governo e ela se mantém. Sindicatos, associações, magistrados, militares, grandes empresários, setores da imprensa. Esses caras vão sempre se adaptando às circunstâncias. E esses caras ocupam as posições de poder no Brasil. E eu preciso falar, e isso precisa ser dito aqui, porque quem tem que ter um discurso que é praticamente revolucionário somos nós. E eu vou repetir, nós temos que tirar essas pessoas do poder. Eu vou repetir novamente, porque tem que sempre estar na cabeça de vocês. Nós temos que tirar essas pessoas do poder. E nós temos que fazer isso, obviamente sem, ah, vou dar um golpe, vou chamar os militares. Nada disso, porque os militares, os militares são parte do problema, eles não são parte da solução. Eles são parte do problema. Os militares são, o exército brasileiro, as forças armadas são as entidades mais caras e inúteis que nós temos no Brasil. E elas são profundamente patrimonialistas e elas têm uma energia inteira gasta na manutenção de privilégios. É uma máquina de manutenção de privilégios. As forças armadas, as brasileiras não têm praticamente utilidade nenhuma. Então, você vai ter que retirar esses caras do poder através de um jogo, através daquilo que a gente chama de democracia. E por que eu dei essa volta toda? Que eu vou juntar os pontos. Que estes inimigos nossos, todas as vezes que eles precisam recrudecer a sua ação, e vejam só, é a primeira vez que nós estamos vendo, desde o período da ditadura militar, uma relativização muito aguda daquilo que a gente chama de liberdade de expressão. Nós estamos sob censura já. É censura o que o Alexandre de Moraes fez. Eu volto a falar, havia censura da ditadura militar, senhor Junito, que era uma censura ligada, por exemplo, ah, fulano soltou um álbum, uma música, ah, e tira a música, dane-se a música do Chico Buarque, dane-se a música do Caetano Veloso. Você censurar um aplicativo que atinge dezenas de milhões de pessoas, tem um impacto social muito maior do que uma musiquinha do Chico Buarque que foi censurada, do que uma musiquinha do Caetano Veloso. Eles censuravam naquela época, e a isso sim tem um impacto grande, jornais, matérias de jornal, inclusive o Estadão costumava colocar receitas de bolo no local das matérias censuradas para as pessoas saberem que aquilo foi censurado, que houve um conteúdo deles que foi censurado. Mas o impacto nas redes sociais é gigantesco. O pessoal está pedindo para eu tirar, faz uma enquete aí se eu tiro ou mantenho óculos. Eu estava na rua, fui almoçar, você acha que tem que tirar? Tiro óculos. Então tiro. Isso aqui é sintoma de que essas elites ao recrudescerem um processo de censura que nós vivemos e de fechamento de regime, que é isso que a gente chama, é um processo de fechamento de regime. Eles estão perdendo, eles não estão ganhando. E todo mundo considera isso paradoxal e eu venho escrevendo muito sobre isso, eu venho falando sobre isso, eu venho conversando sobre isso. O Ricardo é muito não, e vamos ver como enfrenta. Mas eu não acho. Todo poder que se baseia numa demonstração de naturalidade, como se aquilo que a gente considera sistema, ou aquilo que a gente considera o exercício natural do poder, ele é uma coisa quase a priorística. Por exemplo, a existência de um Supremo Tribunal Federal, que está ali trabalhando, a existência de sindicatos que representam determinados interesses, a existência de partidos políticos que defendem isso, isso ou aquilo, tudo isso sempre foi considerado como parte do jogo, até surgirem as crises de 2013, as manifestações de 2013. Tudo isso é uma parte do jogo. A partir do momento que isso passou a ser questionado, esses elementos passaram a ter que se defender as posições. E aí eles viram o jogo, eles viraram o jogo porque houve um governo chamado governo Bolsonaro e esses caras se fortaleceram durante o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro era um governo fraco, um governo corrupto. Mas passado isso, eles precisam fechar o sistema, porque eles precisam impedir que as pessoas mudem. E é por isso que há um enfraquecimento, porque no fim do dia o arranjo deles apenas se mantém mediante o autoritarismo deles. E as pessoas vão reagir ao autoritarismo. E eu vou repetir, as pessoas vão repetir. Ó, o Guilherme Souza mandou um pimba sobre isso. Sun Tzu dizia que aquele que conhece inimigo e a si mesmo lutará sem batalha, sem perigo de derrota. Tentar criar um substitutivo para o PL da censura só vai dar à esquerda o poder de distorcer ele e nos deslegitimar no debate. Desculpa, cara. O jogo é... Se entrar naquele jogo do Congresso, naquele rame-rame do Congresso sem interferência do STF, o jogo fica aberto. A questão que todo mundo concorda aqui é, agora é mobilizar para desaparecer com isso. É mobilizar para desaparecer com o assunto. Só que se a combinação de forças levar a ter que negociar, meu velho, você vai ter que negociar. Esse é o grande jogo, infelizmente. É um jogo de correlação de forças. E você tem que lidar também com a possibilidade da derrota. Aliás, como nós estamos lidando com possibilidade de derrota há muito tempo, ou todos nós não estamos perdendo há muito tempo. Nós estamos perdendo desde que o Bolsonaro entrou no poder. A gente está acostumado a perder hoje em dia. A gente está acostumado com a derrota. Então, você vai ter derrota, você vai ter que negociar, vai ter que diminuir o impacto da derrota sobre você. É que, neste caso, eu creio que nós temos condições de ganhar. Eu acho que os caras estão forçando uma mobilização que não existia. E os caras estão forçando uma unificação de uma frente ampla contra eles. Uma frente ampla que, obviamente, vai ter como base aquilo que a gente chama de direita. Da direita bolsonarista à direita dissidente, à direita independente, que é a do MBL. Basicamente, são os dois blocos da direita. A direita do MBL sempre foi menor e ela está num processo muito grande de crescimento. E a direita bolsonarista que vai ter que se adequar a novos tempos, em que, basicamente, se precisar fazer algo, o algo não será Viva Bolsonaro! Viva Bolsonaro! Mito! Ela precisa crescer um pouco para descer no parquinho e jogar esse jogo. E elementos daquilo que a gente chama de centro democrático. Eu vou fazer uma pergunta. Cadê os caras do Cidadania preocupados com a democracia? Sabe aquela galera que a democracia é importante? Cadê os Mandetas? Cadê o João Amoedo, que eu devoto o grande respeito, mesmo discordando de praticamente tudo que ele tenha feito no final do ano passado para cá? Cadê ele? Cadê o pessoal se posicionando? Vocês estão entendendo o que é? Olha só, eu entendo o discurso de ódio do Bolsonaro. Tudo bem, você pode argumentar tudo o que for. Isso aqui é cruzar qualquer linha. Conversem com departamentos jurídicos de todos vocês e perguntem para os juristas se essa decisão do Alexandre de Moraes é uma decisão que veio de um jurista. Porque é uma decisão apenas política. Aquilo era um manifesto político, um panfleto político que foi solto pelo Alexandre de Moraes. Ora, se estavam criticando a possibilidade de um golpe dentro do governo Bolsonaro, que houve, e eu não nego porque eu também critiquei, por que diabos não estão criticando o que está acontecendo agora? precisamos de vocês todos. Cadê os setores da imprensa preocupados com a democracia que estavam lá chorando? Ai, a democracia está sob ataque. Vocês estavam lá chorando no governo Bolsonaro com razão. Eu tinha asco de boa parte de vocês. Mas não, vocês estavam certos aqui. E agora, cadê vocês? Cadê vocês? Vocês sabem que é absurdo, vocês sabem que é bizarro. Eu volto a fazer o exercício aqui e vou colocar o exercício na cara de todo mundo. E se fosse o Bolsonaro a mandar tirar a rede social do ar? Se fosse o ministro terrivelmente evangélico do Bolsonaro, que é um Zé Mané lá, aquele André Mendonça, um coitado que foi humilhado pelo Alexandre de Moraes outro dia. Se fosse ele dando a canetada, ah, o AI-5, pai, afasta de mim esse cálice, showzinhos do Gilberto Gil, Caetano Veloso tocando violãozinho dele, ah, panca, 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 ah, olha só, ninguém vai me calar, cala a boca, já morreu. Pega lá o Lulu Santos, igual, bom, enfim, eu não quero derrubar o canal, eu ia usar um termo aqui pra definir, o Lulu Santos lá, cala a boca, já morreu, ai, brigando contra a censura num festivalzinho de merda. Cadê o Lulu Santos indignado com isso? Bando de canalhas, bando de vagabundos, fingidos, gente, mas mentira, a gente baixa, tão tomando vinhozinho, enfiando o dedo no cu, todos eles, que é o que essa gente que fica fazendo lá, desculpa, horário do almoço, posso meter um palavrãozinho? Horário do almoço tem família assistindo. Peço desculpa, gente, fala assim, Renan, você passou do ponto, não, tô com raiva, cara.